No episódio anterior, Minha Mente conseguiu aprisionar Cavaleiro Ludovico e deixá-lo com uma bomba prestes a explodir. A malvada vilã partiu com Super Dorô e a Menina Felomenal para concretizar seu terrível plano, poluir os oceanos. Será que desta vez Minha Mente conseguirá? Acompanhe agora em mais um episódio da Liga dos Super-Heróis do Quintal! Pronto, estou com a poção poluidora, vou destruir tudo, a vida no mar morrerá. Agora você vai conhecer o poder de Tina Feitania! Atatá! Oh, gente, eu não queria meninas, mas eu vou ter de congelar vocês duas também. Prepare-se, Minha Mente, para o poder do meu repente! Ouça o meu super repente, ele veio pra mostrar Que o bem sempre supera o mal que vem assolar Pois fique parado agora Um, dois, três, pra congelar! Hum, seu jabutinho encherido! Eu pego você! Oh, gente, você não congelou não, é? Hum, claro que não! Eu, Minha Mente é terrível, a grande dominadora de mentes, tem a força do pensamento, meu caro. Ninguém, nunca, em tempo algum, conseguirá me hipnotizar! Enquanto isso, ao lado da bomba prestes a explodir... Já sei, o super medalhão é... Ok, 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 ah, ha! Por essa não esperava o meu super medalhão afiado! Ufa! Essa foi por pouco mesmo! É! Agora tenho que salvar a menina fenomenal! E a superdorô! Muito bem, ela vai se ver comigo, essa minha mente, eu... Peraí, eu tô esquecendo... A bomba! Ih, ainda tem cinco minutos. Dona Bomba, a senhora fica aí, que eu volto em cinco minutos, tá? Menos de cinco minutos, porque agora eu tenho que salvar os oceanos. E volto rapidinho, então eu me chamo Cavaleiro Ludovico. Eu vou! Muito bem, estou aqui de volta. O que eu tenho que fazer agora é recarregar a minha espada naquela pedra. A pedra fundamental dos Cavaleiros da Catótula Redonda. Agora sim, minha espada está novamente poderosa. E com ela poderei vencer e quebrar o poder hipnótico da maquiavélica minhomente. Eu vou fazer isso agora e vou voando. Seu casca grossa, pensa que é duro na queda, mas eu molenga. Sua lesma desmilinguida. Ah, lesma não, porque eu sou mole, mas sou super poderosa. Seu pescoçudo destrambelhado, metida cantor de repente. Olha como fala comigo, sua... Sua lagarta seda que mais parece meleca de nariz de ogro. Seus dias de glória chegaram ao fim, minha mente. Cavaleiro Ludovico, eu sabia que você chegaria a tempo. Ah, maldição. Como você conseguiu se livrar, hein? É, bom, primeiro nada a sua conta, né? Depois eu usei o meu super medalhão afiado. Ai. Agora prepare-se para sentir a força de minha espada. Para cima dela, Cavaleiro Ludovico.